Fala galera, doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos. Primeiro, deixa eu pedir desculpa aqui da bagunça, né? Que hoje eu resolvi de novo gravar esse vídeo aqui com o celular mesmo aqui na minha sala e retém na parte minha de cosméticos, né? Das marcas que eu tenho. Porque é sempre bom aí pra quem é empreendedor, você sempre tá seguro do seu negócio. Então cada frasco desses aí que você vê atrás são retém que nós guardamos de todo lote que chega pra que nós possamos aí sempre tá afunilando, sempre tá melhorando as coisas junto aos nossos clientes. Se houver uma reclamação, que seja porque é empreender, galera, nem tudo dá certo. Tem alguns probleminhas no meio do caminho, então é sempre bom a gente ter o retém. Pra quê? Se der algum problema, a gente vai, olha no lote e vê se o nosso lote tá com problema mesmo que é praticamente impossível de acontecer, porque todos os nossos produtos de cosméticos são feitos em reatores. É algo bem fino mesmo. Mas na maioria das vezes é o produto que tá com o cliente que está com problema por problema de armazenamento, por contaminação que ele mesmo fez. Então, por isso nós temos aí a sala de retém. Eu tô gravando aqui hoje pra vocês porque eu quero falar aí da Gol, né? A Gol aí, esses tempos agora, teve baixas aí nas ações delas. Eu confesso que eu tive um pouquinho de prejú aí também. Mas ela deve ter parceria com a American Airlines. Porque essa parceria é muito provável que tá havendo um conflito aí depois que a Delta comprou uma boa parte das ações da Latam. Então agora a American Airlines vem de encontro metendo bala aí, metendo fogo junto a Gol. Com certeza pra poder aí botar pressão na Latam. E a American Airlines aí, ela informou que, afirmou, né? Que está negociando um acordo que poderia aí integrar voos entre ela e a Gol. Então isso é um negócio que vai gerar aí um certo burburinho no mercado, né? Porque a American Airlines Graup disse que está negociando então essa possível parceria. E o porta-voz também dela afirmou que a companhia aérea americana está sempre procurando aí parceiros e potencial. Já a Gol, ela se recusou a comentar esse assunto aí. Com certeza ela vai ficar quietinho pra ver o desenrolar da história, né? Vai esperar primeiro a proposta mais concreta, a proposta mais firme aí, pra depois saber o que vai acontecer, né? E a American, então, ela informou aí que está negociando um acordo, né? Pra entregar, integrar esses voos aí entre Brasil e América Latina. E na semana retrasada, só pra lembrar pra vocês aí o valor, a Delta anunciou aí, foi 20%, tá? A compra da Latam Airlines por 1,9 bilhões de dólares. E com isso, então, a Latam teve que romper aí a parceria que tinha com a American. E a Gol rompeu a parceria que tinha com a Delta. E o rearranjo, com certeza, já era esperado aí por especialistas. Eu já voei a American Airlines, garanto pra vocês que é uma companhia muito top. A Delta Airlines, eu nunca voei nela. Já tive relatos de amigos que voaram que não gostou muito da companhia. Mas, não deixam de ser duas companhias gigantes que brigam de frente aí, principalmente no mercado americano. Então, assim, eu prefiro a American, justamente porque ela tem o berço dela em Miami. Então, ela tem, assim, um know-how ali muito grande em Miami por parte de qualidade, por parte de sala VIP. Mas, essa parceria da Delta possa ser que traga aí algumas coisas boas também junto a Latam. Talvez até na parte de resgate, que agora ao invés de múltiplos é Latam Pass. Então, talvez a parceria vai auxiliar a Latam. E, mesma coisa, talvez a parceria vai auxiliar aí a Gol junto também a Smiles. Porque, realmente, o resgate aí de passagens aéreas com milhas junto a American Airlines e a Latam, quando as duas tinham parceria, estava muito complexo pra você arrumar trechos aí, principalmente em executiva. Quando você arrumava, você tinha trechos aí por volta de 100 a 500 mil milhas o trecho, que era algo praticamente impossível de se adquirir aí. Agora, vamos ver, né? Porque as ações aí sem direito ao voto da empresa fechou aí, semana passada, com alta de 4,68%, cotadas aí a 34,65, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Agora, eu queria saber de você, o que você acha dessa parceria da American Airlines e da Gol? Vai trazer benefícios aí junto a Gol, junto a Smiles? E o que você acha da outra parceria que teve também, da Delta e da Latam? Vai trazer uma maior flexibilidade aí também nos voos? Esse vídeo foi mais pra falar da Gol, porém, eu achei muito importante também ressaltar da parceria da Latam pra falar que quebraram os laços aí com a American Airlines. Infelizmente, eu achei muito chato, porque a América é uma ótima de uma companhia, porém, tava impossível de eu conseguir passagens aéreas via milhas pela Múltiplos, que agora é Latam Pass. Então, galera, fica aí meu vídeo pra vocês. Eu espero que você comente aqui embaixo nos comentários, né? O que você achou dessa parte que a América tá de olho na Gol? Com certeza ela vai vir pesado na Gol pra poder fazer essa parceria e mandar fogo de encontro aí a Latam. Deixa aqui então, eu quero saber de você e se você tá comprando ou não ações também da Gol pra aí a médio e longo prazo, de repente, você ter, como se diz assim, um lucro maior, né? Você poder efetivar o seu lucro aí. Conta pra mim aqui então o que você achou de tudo isso e se vai ou não comprar ações da Gol ou se você já está posicionado da Gol esperando ela subir um pouquinho mais, beleza? E ó, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa as notificações e ó, compartilha e comenta muito aqui, beleza? Um super beijo e até o próximo! E ó, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e ó, 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 ativa as notificações e ó